Fala galera, tranquilo, beleza? Vem com a WFromática falando aqui Nesse vídeo de hoje, galera, a gente vai ver uma dúvida que muita gente tem Que às vezes a gente até imagina que seja um mito É uma coisa assim, né? Verdade ou mito? Com resoluções maiores para jogar os games, o processador é menos utilizado ou não? Não sei Tem essa dúvida aí? Tem essa dúvida? Então fica até o final desse vídeo aí, já deixa o like, se inscreve no canal pra ti que não tá inscrito Que a gente vai ver essa dúvida aí hoje e vamos descobrir então, né? Se é verdade ou não Com resoluções maiores, o processador fica menos utilizado E com resoluções menores, o uso é maior do processador Então a gente vai ver os testes que eu fiz no PUBG em HD, Full HD, 2.5K e 4K também, tá? E a gente vai descobrir então se esse processador foi menos utilizado e como é que ficou então o sistema em si, tá? Bora lá, vou rolar o teste aqui pra vocês e vamos descobrir Então galera, aqui ó, tô com um vídeozinho que eu fiz pra vocês, tá? As resoluções estão organizadas da seguinte maneira, tá? De HD até 4K, da esquerda para a direita, tá? Então vai ser HD, Full HD, 2.5K e 4K O teste que eu fiz foi no PUBG, no modo de treinamento do jogo, tá? Vocês podem ver que eu tô na pista de corrida que tem lá dentro do PUBG agora no modo de treinamento, ok? Peguei o carrinho lá e fiz todo o circuito andando ali pra gente fazer essa comparação de FPS, tá? Eu achei uma maneira legal aí pra gente tá comparando E vocês podem ver também que a cada resolução aumenta o tamanho da imagem, tá? Eu fiz a simulação de 2.5K e 4K, tá? Através do painel de controle da NVIDIA Que a gente pode criar resoluções personalizadas, né? Que são maiores do que a do monitor Então assim a gente consegue emular essas resoluções maiores, tá? Então foi assim que eu fiz este teste, beleza? Então vamos lá galera, vou dar o play aqui, ó Foi Aí ó, já vou dar uma pausa agora, tá? Aí ó Já podemos ver aí A placa de vídeo, que é a GTX 1050 Aqui ó, o sistema que a gente tá usando, tá? O processador é um i3-6100 São dois núcleos e quatro threads Então é um processador que vai ser bem legal e bem nítido Pra gente ver essa porcentagem de uso crescer ou diminuir A gente tem 8GB de memória RAM DDR4, tá? E a placa de vídeo é uma GTX 1050 Ti, tá galera? De 4GB de memória de vídeo, ok? Então beleza Nesse ponto aqui ó, a gente pode ver A placa de vídeo tá utilizando 99% em todos os casos Nas quatro resoluções A memória de vídeo Até estranha aqui ó Em Fogadê A memória de vídeo é até Tá sendo mais utilizada do que em Fogadê Tá? Porcentagem de uso do processador em Fogadê tá maior Que em HD Aqui nesse momento, tá? Em HD Que é 720p, né? A gente tá com 45% de uso Em Fogadê 78% Em 2.5K 50% E em 4K 34% Tá? Então a gente já vê aí Uma diminuição do uso do processador A cada vez que a resolução aumenta Tá? Beleza Então até aí A gente consegue ver Só no caso de Fogadê, né? Que ali não tá condizendo muito Mas enfim Vamos continuar vendo Tá ok Outra pausa aqui ó O que eu notei pra vocês, tá? Vamos ver o processador aqui galera O i3 6100 No caso de HD Agora tá em 75% de uso Enquanto que no Fogadê A gente tá vendo 56% de uso 2.5K 2.5K 43% de uso 4K 34% de uso Aqui Gerou essa escadinha, né? Então assim galera Vocês podem perguntar aí Tá? E por que que enfim Qual é a teoria? Qual é a explicação Que a gente pode dar pra Pra saber isso aí? Pô Como é que é assim, né? Utiliza menos processador Com resolução maior Então se eu utilizar Resoluções maiores Em caso Por exemplo Ah, eu tô rodando o game Por exemplo Se Esse i3 aqui Não desse conta De rodar o PUBG Em HD Por exemplo Certo? A gente teria um gargalo E o processador Não conseguiria estar dando conta De levar a placa de vídeo, né? Então a gente teria um gargalo Por parte de processador, né galera? Enfim Se eu colocasse Resolução maior O que que aconteceria? O jogo teria mais pixels Pra processar E esse é um trabalho Diretamente Feito para A nossa placa de vídeo A parte gráfica Do sistema Computacional Ui, que chique Então Esse trabalho Começaria a ficar mais pesado Pra nossa placa de vídeo Tá? Tá, mas mesmo assim Tá ok Mas por que que assim Alevia o processador? Por que que a porcentagem De processador Diminuiu o uso igual? Vamos ver Pela maneira mais Simples, tá? Mais resumida E Vamos dizer Mais aportuguesada Pra gente conseguir entender Melhor isso aqui Tá? Quando a gente tem Uma resolução menor O trabalho pra placa de vídeo Ele fica mais fácil Tá? A gente tem menos pixels na tela E fica Simplesmente É mais fácil Pra placa de vídeo Fazer essa quantidade De pixels menores aí Ela recebe os dados Do sistema Pega os dados Que ela precisa Faz o processamento Faz o trabalho Que a placa de vídeo Tem que fazer E depois entrega Novamente esses dados Então a placa de vídeo Faz isso muito rapidamente Tá? Em resoluções menores Com isso Ela trabalha De uma maneira tranquila E rápida Ou seja Ela recebe Faz o serviço dela E manda de volta E nisso aí O processador também Ele tem que acompanhar Essa velocidade Da placa de vídeo Certo? E pra ele Pra ele conseguir Acompanhar Esse trabalho Mais facilitado Da placa de vídeo Ele precisa ser Utilizado mais Então é a mesma coisa Que ele manda Os dados Para a placa de vídeo A placa de vídeo Já logo devolve Isso pra ele E ele já tem que logo Pegar essas informações E continuar o trabalho Dele também Então essa troca Esse fluxo de dados É maior e mais rápido Por isso A gente acaba Utilizando mais O processador E por conta Às vezes O processador Até não consegue Não dá conta Dessa velocidade Ele acaba Ficando Ele acaba Ficando pra trás Vai tropicando Não vai conseguindo Trabalhar o mesmo fluxo A mesma velocidade E acaba Sendo super utilizado Chegando a 100% De uso E aí gerando O gargalo Porque ele não vai Conseguir acompanhar A placa de vídeo E vai chegar O momento Que a placa de vídeo Nem vai se utilizar Em 99% Ela já vai ficar Ociosa E esperando o processador Agora a partir Do momento Que a gente começa Eu vou deixar rodando O teste aqui E falando Tá galera Então a partir Do momento Que as resoluções Começam a ficar maiores O trabalho Pra placa de vídeo Começa a ficar maior Também Porque a gente Começa a ter Mais quantidades De pixels Pra serem Criados E processados Ok Então assim O processador Tem as informações Da mesma maneira Faz o que ele tem que fazer Esses dados São levados Até a placa de vídeo A placa de vídeo Recebe as informações Que ela precisa E tem que fazer O trabalho dela Só que agora Como a resolução É maior Ela vai ter que ter Um trabalho maior também Certo? E ela não vai conseguir Fazer isso E entregar isso Tão rapidamente Então dentro Da placa de vídeo A gente vai ter Um tempo maior De trabalho Então ela vai receber Vai fazer O seu processo E depois vai entregar Esse tempo Vai ser maior E aí nesse momento O processador Que vai começar A ficar ocioso Esperando que a placa de vídeo Faça o seu trabalho E entregue novamente Os dados Pro sistema todo Certo? Deu pra entender galera? Em resoluções maiores Ou qualidade gráfica maior A gente vai ter Aí o gargalo Através de Placa de vídeo Então a partir do momento Que a gente estiver Utilizando resoluções maiores Vai ser muito mais frequente Um gargalo Por parte de processador Certo? Porque é ele Que vai trabalhar mais Porque a placa de vídeo Vai estar mais tranquila E vai fazer Vai entregar as coisas Muito mais rápido pra ele E ele Vai chegar Talvez um momento Dependendo do processador Vai chegar um momento Que ele não vai conseguir Entregar Ele vai ser O motivo do gargalo Do sistema Tá? E aí Miguel? Enfim Beleza A gente viu que realmente A resolução maior Utiliza menos do CPU Isso é o que galera? Pra vocês saberem que Dependendo do processador Que tu tem na tua casa A placa de vídeo que tu tem Tu pode fazer alguns testes Ah, não sei quantos FPS Tu tá pegando Tu tá pegando 60 FPS No momento Rodando em No baixo Tu tá pegando 40 FPS Rodando no baixo Pode pegar E fazer alguns testes Abrir o teu game E começar a fazer uns testes Aumentar a resolução Se tu vê Que já o processador Às vezes não aguenta muito Então talvez tu pode fazer um teste De aumentar um pouco a resolução Deixar o trabalho mais Pra placa de vídeo Talvez a gente até perca FPS um pouco Porque a placa de vídeo Vai, né Vai pesar um pouco mais Mas tu perder um pouco o FPS Mas deixar ele mais contínuo Pra não Pra remover os gargalos Da parte do processador Fica Talvez Fique melhor Então Isso é uma coisa Que cada um deve Pegar o seu PC Da sua configuração E fazer alguns testes De resolução De qualidade gráfica E começar a equilibrar Tem que pôr na balança E ir vendo O que vai ficar melhor Certo galera Espero muito Que tenha ajudado vocês Então tá esclarecido isso aí De uma maneira Bem simples e fácil Se gostou Deixa o like Se não gostou Dá um like só de hate Fazendo um favorzinho Pra ti que não tá inscrito Gostou desse vídeo Já assistiu uns outros vídeos Aqui do canal Não tá inscrito ainda Porque meu querido Por favor se inscreve aí Eu tenho certeza Que você vai gostar do conteúdo Se inscreve aí Se inscreveu? Então tá Beleza Muito obrigado Muito obrigado Por ter assistido até aqui Até o próximo vídeo Um grande abraço pra vocês E valeu E valeu E valeu